Como é que sua organização diária, mais ou menos assim, em relação ao seu trabalho como narrador e também aos jogos que você trabalha? Eu gasto muito tempo fazendo essa tabulação para buscar as melhores oportunidades, as melhores livros, na verdade. Mas aí, assim, não é um horário pré-definido. Eu uso os horários que eu tenho. Até porque é um trabalho eterno, né? Então você tem que estar tabulando eternamente. Até aí, tudo bem. Logo pela manhã, eu faço a análise... Então eu já sei as ligas que eu trabalho. Então pela manhã, eu analiso os jogos e faço as apostas e acabou. Isso demora 10 minutos, 15? Num sábado, talvez um pouco mais... Só que tem um trabalho anterior a esse, né? De formular. Sim, lógico, lógico. E aí eu tenho todo o tempo livre do mundo. Todo o tempo livre do mundo, não, né? Mas todo o resto do dia ali para o meu trabalho. Trabalho mesmo, que é no Aposta FC, né? Sim. Eu tenho um papel lá de gerenciamento de produtos, de... Enfim, não são só as lives, né? Não é só o que o pessoal vê ali de fora. Tem todo um trabalho por trás. Muito mais. É muito mais. Eu queria saber como foi que você chegou até lá, cara. Quem foi que te levou? Foi você que foi atrás? O que foi que aconteceu para você chegar no Aposta FC, que é um dos maiores sites, né? Bem antigo e com um trabalho muito bom também ali. Agora fazendo lives e trazendo esse conteúdo para a galera. Cara, foi assim. Eu já estava nessa... É que a história, ela vai... Ela não é linear, né? Sim. Então, assim, eu vou indo voltando aqui nos vários momentos dessa história. Naquele momento em que eu estava com muito conhecimento já sobre apostas, e eu saquei que aquilo podia ser uma oportunidade profissional. Porque era um momento em que você via poucas pessoas com poder de comunicação que estavam na mídia. Na mídia das apostas, vamos dizer assim. Então, você tinha muita gente que entendia muito de apostas, mas que não sabia tão bem se comunicar. Você tinha muita gente que sabia se comunicar, mas não entendia tanto de apostas. Hoje a gente tem bem mais pessoas, mas naquele tempo... Exato. Não que não houvesse. Havia. Mas eu percebi que havia uma lacuna no mercado ali. Falei, opa, eu posso aproveitar essa brecha. Pois bem. Mandei um... Contatos, né? Comecei a fazer contatos por e-mail, por... WhatsApp, enfim, o que eu conseguia. Com várias pessoas. É que eu estou lembrando agora do podcast com o Tiago. Eu não lembro se foi antes ou depois. Nesse meio tempo, eu... Você fez um bate-papo com ele. Não, a gente montou um podcast. Foi? É. A gente montou um podcast sobre... Esse podcast nasceu no primeiro Batmaster, o Tiago Meirelles. Você sempre foi muito a eventos, assim, né? De apostas. Você falou que foi... Frequentou o SBX, o tudo. Eu fui no SBX, nos dois... Três Batmasters. Você está no Recife agora? Eu fui no primeiro SBX lá, é. Eu só não fui no primeiro SBX lá em Minas. Sim. O resto foi em todos. Aí teve o da Arena Corinthians. Nesse Arena Corinthians eu fui. E no primeiro lá em Guarulhos, que foi quando eu conheci o Tiago pessoalmente, a gente bolou um podcast, que era o Tênis Cast. E na época o podcast não era isso aqui, não. Era um outro formato, era só áudio e tinha que ter uma edição muito bem feita. Eu lembro que eu fiz cursos na época, tal, do podcast e tal. Eu que editava. Não tinha essa coisa desse bate-papo mais solto, informal, que seria maravilhoso pra mim na época. Daria muito menos trabalho. Sim. Basicamente eu apresentava e o Tiago falava, comentava, dava as dicas e tal. Você chegou a fazer alguma coisa com o Eric Feitosa também? Mais ou menos no mesmo formato. Eu lembro dessa época. Algum tempo depois. Eu não te conhecia, mas depois eu lembrei. Esse aqui era o Gasparinho que fazia com o Eric. Mais ou menos no mesmo formato. É que daí com o Eric a gente deu o azar porque pegou a pandemia. Sim. A ideia era analisar o futebol brasileiro, pegou a pandemia, acabou que o projeto ficou pelo caminho. E olha como são as coisas, eu já vou voltar, tá? Sim. Mas só olha como são as coisas. As vinhetas, tanto do do Tênis Cast quanto do... Eu esqueci o nome do podcast do Eric, eu vou lembrar já já. Teve um também que era... Mais EV Cast. Mais EV Cast. Isso. Eram gravadas pelo Nilson Duarte, que é meu amigo, que é o narrador hoje da Pós-FC. Sim. E que nunca tinha ouvido falar de aposta esportiva. Eu, Nilson, você pode gravar pra mim, por favor? Tem aquele vozeirão bonito. Não, gravo, não. Então, anos depois, o cara vem trabalhar com a gente, com o narrador de aposta e tal. Que massa. Enfim, eu não vou lembrar, assim, na ordem cronológica, se veio primeiro os textos pra Pós-FC ou primeiro o podcast com o Tiago. Mas rolou o podcast, o podcast que teve quase um ano, foi quase uma temporada inteira de duração. Chegou a gravar bastante episódio. Foram, acho que, quase 50, talvez. Pegamos os quatro grandes lãs, foi bem legal. Chegamos a ter patrocínio, na época, tudo mais. E nesse meio tempo, eu tentei contato com vários portais, enfim, vários produtores de conteúdo, até que o Rodrigo Louco me responde e tal. Falei, pô, legal, vamos conversar. Você não quer fazer uns textos? Te pago X por texto. Eu tenho uma demanda de texto aqui e a gente vai... Ah, tá bom. E fui fazendo os textos pra ele. lembrei, Sérgio. E, na verdade, isso foi antes do podcast. Sim. Porque eu conheço... Eu conheci o Rodrigo, então, pela internet só. E aí, eu conheço o Rodrigo pessoalmente lá no primeiro Batmaster. Que foi quando eu conheço também pessoalmente o Thiago e que é quando nasce o Tênis Cast. Então, eu já tinha os textos. Sim. Bom, vida que segue, eu continuo trabalhando e aí vem um período muito crítico da minha vida, assim. Que foi a época da pandemia, especialmente, né? Pra todo mundo, né? É. A pandemia foi muito dura, assim. Eu tive pânico. Eu também tive pânico, ansiedade. Foi muito pesado. A gente teve o falecimento da minha sogra, não de Covid, mas de... Acabei perdendo a tia também. Pode beber água se você quiser tranquilizar um pouco. Cara, essa época da pandemia veio quando ninguém estava preparado, né? Ninguém esperava o que poderia acontecer e aconteceu tudo aquilo e acabou que atrapalhou muito financeiramente também porque a pessoa tem vários projetos, vários planos e aquilo ali tudo... E agora parou. E agora o que eu vou fazer a partir de agora? Eu não tenho o que fazer. tem só o que esperar. É, mas vamos lá. A minha sogra faleceu no meio da pandemia. Ela faleceu em junho de câncer. Mas a gente... Mas assim, a gente tinha um problema muito sério de a gente eventualmente transmitir a Covid pra ela e ela já estava numa situação muito frágil. paralelamente a isso, eu tinha nesse momento já deixado o jornal. Eu trabalhava no jornal e na rádio. São do mesmo grupo lá em Sorocaba, Cruzeiro do Sul. Eu tinha deixado o jornal, estava só na rádio. E um pouco antes da pandemia, acho que talvez uns, alguns meses antes, eles me tiraram do esporte e me colocaram no jornalismo de geral. Eu apresentava, era uma... Foi um... Uma promoção, bem dizer. É porque eu fui virar âncora do principal jornal da emissora logo pela manhã. Apesar de você gostar do esporte, mas... É, mas... É, foi um patamar superior. Só que nisso veio a pandemia e aquela avalanche. Então eu tinha que lidar com aquela situação toda de pandemia, enfim, tudo aquilo que a gente lembra. com o agravante da questão da minha sogra, com o agravante do meu pânico, que foi terrível, enfim. É, fiquei mais de três meses sem ver meus pais, porque eu não podia sair de casa, porque se eu saísse de casa eu podia pegar alguma coisa e podia passar pra minha esposa, que podia passar pra minha sogra, a cabeça, né? É. Daquele jeito. Bom, quando a minha sogra tá mal, eu aviso o Rodrigo, eu tava acho que já no segundo lote de textos pro após-FC, alguma coisa assim. Pô, Rodrigo, a situação tá assim, assim, assado e tal, isso aqui eu vou dar um tempo, né? Não, imagina. Fica o Rodrigo louco. É, fica à vontade, depois você se resolve aí, a gente continua conversando, tá bom. Passa o tempo, minha sogra falece, eu tenho velório e tal, aquela coisa toda. Passa lá os 15 dias de quarentena nossa, né? Porque nos velórios você acaba tendo contato com muita gente. Naquela época eu não tinha vacina ainda. Sim. Né? Volta, vê meus pais, enfim. Passou mais um tempo ainda e eu já tava meio que resolvido que eu queria mudar de área, assim. Não tava legal por uma série de motivos onde eu tava. Surge uma oportunidade, aonde? Numa empresa de agronegócios pra trabalhar, fazer uma revista sobre suínocultura. Olha só. Uma... Você tinha domínio sobre o assunto? Não, zero. Zero, zero. Só pra não ficar parado. Uma amiga minha, uma grande amiga minha, Priscila, ela sabia, né? Da minha vontade de mudar, enfim. E falou, ela trabalha até hoje lá nessa empresa, é uma empresa espanhola, e falou, olha, tem essa situação aqui, tal, 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 tal. Beleza, vamos ver. Fiz lá a entrevista com o dono da empresa, que já não foi legal, o cara meio que assim, pô, brasileiro, é tudo folgado, vocês não gostam de trabalhar. Ela falou, relaxa que o cara é assim mesmo. Não, tá bom, vai. Tô precisando do trabalho, né? Vou engolir. Vou te mandar um teste, você faz o teste, e a gente vê o que faz. Tá bom. Mandou o tal do teste. Eu nunca mais me esqueço. Era um dia, era um dia de semana à noite, assim, por conta da pandemia, a minha esposa é professora universitária, ela tava dando aula em casa. Então, ela na sala dando aula, era tipo, sete e meia, oito horas da noite. Falei pra ela, vou entrar aqui no escritório, fechar a porta, vou fazer o tal do teste, lá. E beleza. Entrei. Cara, pensa no cara perdido. Conseguia fazer nada, não entendia nada do negócio. Tentei, 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 tentei. Falei, ah, meu Deus do céu, não vai dar certo isso aqui. Aí, pra desanuviar a cabeça, eu lembrei, falei, pô, tem um texto pra pós-FC, que eu comecei a escrever lá atrás, antes desse turbilhão todo, e acho que faltava, tipo assim, uns dois parágrafos, pra terminar. Eu vou terminar aquele texto lá, vou desanuviar a cabeça, depois eu resolvo esse negócio aqui. Fui lá, escrevi, terminei e tal, mandei pro Rodrigo, e mandei o WhatsApp pra ele. Ô, louco, tô de volta, viu? Passou aquela situação toda já, tal, só que, ó. Você já querendo desistir ali da sua inocultura, e já querendo voltar pras apostas. Não, nem isso, era só pra relaxar a cabeça. Tipo assim, depois eu vejo esse negócio aqui, que da sua inocultura aqui, não tá dando certo, mas, ó, tá aqui o texto e tal. Lógico, né, eu ia receber pelo texto também, tinha essa questão financeira, mas nem era, nem era mais por isso, não. Ó, tá aqui o texto, mandei aí. A resposta dele foi assim, gaspa, que bom que se mandou esse texto, que bom que eu lembrei de você agora. Eu acabei de perder o Fernando, Fernando Sartori. Sim. Que hoje, o Fernando tinha acabado de ser contratado pelo Danilo, o Fernando trabalhava com o Rodrigo, na Pós-FC, e o Danilo havia contratado o Fernando pra, gerenciar o fórum do Apósito de Valor. E eu preciso de alguém pra gerenciar o meu fórum. Você acabou de mandar, eu lembrei de você, que eu tava pensando nisso agora, quem que eu vou chamar? Aí, você não quer? Falei, claro. Lógico. Muito bom. Não era ainda o emprego que eu tenho hoje. Sim. Mas, a partir dali, aí a gente conversou ali em 10 minutos, fechamos, né, e eu virei o administrador do fórum, do, da Pós-FC. E aí, o lado curiosíssimo da história, é que, aí eu saio da, 10h30 da noite, quando a minha esposa termina a aula, ela, e aí, como é que foi o teste? Eu falei, não, esquece, eu vou trabalhar no Após-FC. Que massa, cara. Entrei pra fazer um teste sobre suínocultura, saí como empregado do Após-FC. Claro, avisei depois lá, minha amiga, agradeci e tudo mais e tal, né. A. A.